A Secretaria Municipal de Saúde está realizando a campanha contra o sarampo e a poliomielite para as crianças de 6 meses a 5 anos de idade. E para este pai, além de ser uma obrigação, é uma importante ferramenta contra as doenças. No posto de saúde nós temos vacinas de qualidade, é uma vacina que a população pode confiar, então a gente tem que estar aqui vacinando para garantir a saúde e que essas crianças possam crescer saudáveis. A meta da campanha em Nova Friburgo é vacinar 9 mil crianças nesta faixa etária, ato que é fundamental para a saúde dos pequenos. Respeitar o calendário de vacinação é muito importante também. Além da vacinação, foi um importante momento para saber se o cartão da garotada está em dia. Caso tenha perdido a data, aí vai. Hoje a gente está trabalhando com uma mobilização no município, com a vacinação nas estratégias de saúde da família e nos postos, nas 5 unidades que realizam a vacina. Mas fora do data de hoje, a gente vai estar vacinando também nas unidades que já realizam a vacina de rotina, que é aqui o posto Silvio Henrique Brown, aqui no Suspiro, o Valdir Costa em Conselheiro, o Tunica Suga, que é em Olaria. Nessas unidades a gente vai estar realizando do dia 8, que é hoje, até o dia 28, no horário de funcionamento da unidade.